Você sabe diferenciar sessão com S e dois S's de sessão com S e cedilha e com C e dois S's? Anote essa dica que ela é valiosa. Sessão com S e dois S's é como se fosse uma reunião de S's. Onde tem reunião, tem pessoas. Então, no caso, seria exatamente o tempo de uma reunião, o tempo de um espetáculo, o tempo de uma consulta, o tempo de um exercício. Já a sessão com S e cedilha vem do verbo sessionar, que é o mesmo que divisão, é o mesmo que repartição. Em sessão com C e dois S's, o C basta lembrar de ceder, de doar. Portanto, sessão com S e dois S's, você pode substituir sem mudar o sentido pela palavra reunião. Sessão com S e cedilha, você pode substituir sem mudar o sentido pela palavra repartição. E sessão com C e dois S's, você pode substituir sem mudar o sentido pela palavra doação. Vamos ver a aplicação nas frases. A justiça determinou a reunião de seus bens? Não combina. A justiça determinou a repartição de seus bens? A justiça determinou a doação de seus bens? Aí combina. Portanto, neste caso, sessão com C e dois S's. Segundo exemplo. Fiz uma reunião de acupuntura? Fiz uma repartição de acupuntura? Fiz uma doação de acupuntura? Neste caso, o que combina melhor? Reunião. Por quê? Porque pode ser uma consulta, pode ser o tempo que você gasta numa reunião de negócios, de espetáculo, de sessão de filmes. Então, neste caso, aqui é o tempo que você gastou numa consulta. Então, sessão com S e dois S's. Próximo exemplo. Trabalhamos na mesma reunião de cosméticos? Trabalhamos na mesma repartição de cosméticos? Ou trabalhamos na mesma doação de cosméticos? Repartição combina melhor, porque sessão vem de seccionar. Portanto, trabalhamos na mesma sessão de cosméticos. Quarto exemplo. O empresário fez a sessão dos alimentos. O empresário fez a reunião dos alimentos. O empresário fez a repartição dos alimentos. O empresário fez a doação dos alimentos. A doação combina melhor. Portanto, neste caso, é a sessão com C e dois S's. Próximo exemplo. Não perca a reunião de filmes no cinema. Não perca a repartição de filmes no cinema. Não perca a doação de filmes no cinema. Falou de cinemas? É onde tem pessoas. S e dois S's é uma reunião de S's. Onde tem reunião, tem pessoas. Portanto, sessão de filme, sessão de cinema. Logo, sessão com S e dois S's. E por fim, qual a sua sessão eleitoral? Aí, qual é a sua repartição eleitoral? Qual o local onde você vota? Então, neste caso, é sessão com S e cedilha. Interessante, né? Gostou da dica? Salva, compartilha, envia para os amigos. Printa. E até mais.